Olá, para você que acompanha a nossa programação, a reunião do Conselho Municipal de Turismo será realizada na próxima segunda-feira, dia 15 de julho, aqui em Guaratinguetá. A reunião vai acontecer na Associação Comercial e Empresarial da cidade, que fica à rua 9 de julho, número 127, no centro da cidade. A reunião vai abordar diversos temas, entre eles a leitura e a aprovação da ata da reunião de junho de 2024, também as correspondências que foram enviadas e recebidas. Serão discutidas obras do DADTUR, planejamento de turismo, inauguração e entrega do centro de recepção ao turista e a previsão de outras obras. Também irão falar sobre o mapa do turismo nacional. Todas as pessoas podem participar desta reunião, que acontece no dia 15 de julho, a partir das 6h45 da tarde. Nádia Rabelo para a Rádio e TV Metropolitana.